Você sabia que desde 2019, em um acordo entre Prefeitura e CONAS, Uberlândia se tornou um centro colaborador nacional? Isso significa que os programas implementados aqui em Uberlândia para melhorar a rede de saúde poderão servir de modelo para outras cidades do Brasil. Em diversas reuniões, a Secretaria da Saúde apresentou projetos inovadores que estão transformando a saúde e a vida das pessoas. Com o Programa Alta Responsável, que realiza videochamada com as equipes de atenção primária para passar as orientações de cuidados das pessoas que estavam internadas. Protocolo de Estratificação de Risco de Saúde Mental, com mais de 3.500 usuários registrados. E de Estratificação de Risco da Pessoa Idosa, com mais de 62 mil idosos com risco de saúde. A adoção do implante subdérmico de etonogestrel, que atua na prevenção de gravidez não planejada para mulheres em vulnerabilidade social. O ciclo de atenção contínua e autocuidado apoiado, que inclui pacientes com hipertensão, diabéticos e gestantes de alto risco. E aumento do número de clínicas conveniadas para exames complementares e procedimentos cirúrgicos oftalmológicos. E o cuidado continua, com a implantação de procedimentos cardíacos de alta complexidade no Hospital Municipal, além do projeto Ouvir, Agir e Resolver, que oferece orientação e atendimento humanizado nas UAS. Junto a esses programas, a Prefeitura vem realizando uma revolução digital dos serviços, facilitando a vida das pessoas. E isso inclui a saúde. Hoje, é possível fazer consulta com médico virtual, além de monitoramento online para casos de Covid. Outra inovação foi o aplicativo Saúde Mais Uberlândia, que facilita o acesso aos serviços de saúde, acompanhamento de consultas e exames, movimento nas UAS e notícias da saúde. Importante lembrar que o agendamento da vacinação Covid foi realizado por acesso virtual no portal da Prefeitura. O Alvará Sanitário Online é outra novidade que agiliza os processos sem que as pessoas tenham que ir à Prefeitura. Além disso, muitos processos foram aperfeiçoados, como a descentralização do teste do pezinho para todas as UBSFs, além das UAS, integração de dados com o Hospital Municipal, com acesso ao histórico de atendimentos nas unidades de saúde. Apoio ao programa Remédio em Casa, que atende cerca de 2 mil pessoas por mês. Programa Melhor em Casa, que oferece cuidados a pessoas com limitações temporárias. E a retomada do programa Mãe Uberlândia, que orienta gestantes do pré-natal ao pós-parto, com enxoval para o bebê. A dimensão monumental da nossa rede de saúde promove bem-estar e atendimento de qualidade a milhares de pessoas, dia e noite, por meio de equipes multidisciplinares comprometidas e dedicadas. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.